Lapa? Mas por que você me trouxe aqui nesse botex? Gostar isso aqui. Vem comigo. Quero bate-papo na esquina. Você. Eu quero o Rio Antigo com crianças na calçada. Brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão. O ontem no amanhã. É uma grosana no capricho. Pego o bonde doze de Ipanema E vejo o Oscarito e o grande hotelo do cinema Domingo do Rian. E deixa eu querer mais paz. Quero um pregão de garrafeiro. Zizinho no gramado. Quero um samba sincopado. Taiaba bagageiro. E o desafinado que Jobim sacou. Cortadão no pão francês. Quero um programa de caloros com ar e barroço. O Lamartine me ensinando. Lá, 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 gostoso. Quero o café-nice de onde o samba vem. Pega a chave da caixa e leva-me fundo. Toga. Quero a Cinelândia estreando. E o vento levou. Um velho samba da Taúco que ninguém jamais gravou. Pega a Trinta que valia cem. Como um dos velhos tempos. Manjú, manjú. Tipo violão. Cheio de parangolesas. Faz de vanguê. Caraca, eu tô botando pachambrás. É que o broto é do papai. É por isso que tu tá com tudo e não tá pros. Quero o carnaval com serpentina. Eu quero a Copa Roca de Brasil e Argentina. Os anjos do inferno, quatro oases e um curinho. Eu quero, porque é bom. É um a cavalo com arroz de ontem. Aí eu pego no meu rádio uma novela. Depois chego na Lapa, faço um lanche do Capela. Mais tarde eu e ela, pros lados do hotel Leblon. Quero o som de fossa da Dolores. Uma valsa do Orestes. Zum, zum, zum dos capagestes. O beco das garrafas. Mané fazendo João, Pelé fazendo gol. Um carnaval na Sorte com o Corpo Aizão. Quero um chá dançante no meu clube com Valdir Calmon. Trio de ouro com a talva, estrela da alva do Brasil. Quero o céu do Porto e o seu bom humor. É um picado carregado da manteiga. Quero ver o show do Valter Pinto com mulheres mil. O rio aceso em rambiões e viões que quem não viu. Não pode entender o que é paz e amor. Tu quebeu demais, negão. Acho que bota mais um, senhor. E se bota? Quem paga é ele? Se eu tivesse... E se eu tivesse... Então...